Olá pessoas lindas do meu coração, aqui é o Túlio e estamos de volta com Life is Strange remasterizado no canal. Episódio passado a gente finalmente encontrou a Chloe, a Max e a Chloe voltaram a se falar depois de 5 anos. Aconteceu uma decisão relacionada ao padrasto da Chloe e agora a gente vai continuar nossa história. Se você já puder deixar um like nesse vídeo, vai me ajudar bastante, vai ajudar na avaliação também. Espero que vocês estejam se divertindo, muito obrigado gente. Ei Chloe. As pessoas mudam, né gata? Principalmente com meia década de diferença, tipo socorro. Oi coisinha. A Max tá fazendo t-pose, eu tiro fotos. Eu tiro fotos, de mim, do mundo, tudo. Isso pode soar triste, mas eu tenho um abraço. Não soa triste. Eu sou mais feliz quando eu tenho uma ótima imagem no meu lente. Eu não estou solucionada, não estou com medo. Agora isso é mais inspirador, eu não sinto totalmente esperança. Cadê a Chloe? Oi Max. Gente, o jogo bugou. Alô. Max. Gente, que bizarro. O jogo bugou mesmo. Oi. Deixa eu... Tá, mano. O que que aconteceu? Voltou um pouco do que a gente tinha feito. Ai meu Deus. Tá, galera. Só pra vocês verem que eu vou tomar a mesma decisão, ok? O jogo voltou ao nosso save. Mas eu vou tomar a mesma decisão, tá? Ok. O David era um maldito maldito para a Chloe. O que se eu tivesse entrado para ajudar? Gente, eu tô com medo de bugar de novo. Então eu vou só sair do quarto da Chloe, tá? Meu Deus. O primeiro bug louco que a gente encontrou nessa versão remasterizada, hein? Bonitinho. Um servinho. Ou é um viado, eu não sei. Eu não sei distinguir esses. Eu não estive aqui em forever. Então por que eu sinto que eu estava apenas aqui? Uau. Esse é o mesmo caminho que eu estava indo durante a minha noite hoje. Tá bom. Vamos voltar um pouquinho. Só pra gente ver alguns detalhes. Gente, sobre essa versão remasterizada. Ela não muda tanto. Eu quero saber o que vocês estão achando. Tipo assim, alguns modelos dos personagens, eles atualizaram. Tipo, o olho. Um pouco das expressões faciais. Mas no geral, por essas... Mano, eu deveria ter ajudado a Chloe. Eu me sinto tão ruim. Não, Max. Tá tudo certo. Ia ser pior se você ajudasse. Acredita em mim. Eles não têm update esse signo desde os anos 1980. Não tem muita diferença entre essa versão e a primeira, tá, gente? Principalmente pelo preço que eles estão cobrando pela versão remasterizada. Um absurdo. A natureza de Arcade é bem em você. Olá, amantes da natureza de Oregon. Nessas matas, você encontrará uma variedade de animais. Mas isso não significa que estão à sua procura. Ursos, cobras, coiotes e lobos podem ser muito perigosos. Tome cuidado. Não alimente os animais da floresta. Permaneça nas trilhas e peça ajuda a um patrulheiro se precisar. Pichação. Não alimente o pé grande. Ele caga. Fique longe, homem branco. Adorei. Se não fosse pra fazer vídeo, gameplay no YouTube, gente, eu não teria comprado jamais essa versão remasterizada. Meu intuito foi justamente trazer a versão remasterizada pra vocês verem como que tá. Não muda quase nada. E pra eu também dar uma segunda chance pro jogo, já que quando eu joguei pela primeira vez, na minha primeira série, eu não curti nada, galera. E como muita gente ama Life is Strange, eu pensei, cara, não é possível. Eu devo ter olhado esse jogo de uma maneira errada. Então, cá estou eu, dando uma segunda chance. É, uma coisa que eu percebi da versão remasterizada é que ela é bem mais escura. Tipo, eles mudaram também a iluminação. Não pra melhor. Tipo, tá diferente. Diferente, diferente como o gato da Alice fala. Não significa melhor nem pior. Só significa que não é mais o mesmo. Então, antes da gente continuar... Opa. Vamos ler o diário da Max, que eu tô curioso. Ah, a gente abriu a Rachel. Caramba. O retrato da Rachel, meu Deus, gente. Tá. SMS, diário... Nossa, tem 21 pra gente ler. Eu parei... Eu li isso aqui, né? Ela mandou tirar um selfie na casa do caralho. Sim, eu li isso. Eu me senti péssima ao ver Victoria sentada na escada, coberta de tinta. Ela não parecia a rainha piranha da Blackwell. Eu li isso também. Apenas uma garota tão confusa quanto eu. Mais drama de colegial. Sim. É claro que eu me senti péssima por entrar no quarto e no laptop da Victoria. Sim, sim, sim. Isso eu li também. Quando dei a Juliet a prova de que a Victoria estava por trás de tudo, fui pegar o pendrive do Warren com a Dana. 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 Ela estava estranha, então dei uma olhada no lugar pra ver se conseguia descobrir o motivo. Encontrei um teste de gravidez junto com o bilhete do Logan e um compromisso com um médico. A Dana admitiu que estava grávida e eu finalmente entendi que todos os meus amigos têm problemas tão significantes quanto os meus. Aff. Estou pegando o jeito com esse poder de voltar no tempo. Não quero desperdiçá-lo, mas deve haver um motivo pra ele ter sido dado a mim, então é melhor aprender como usá-lo corretamente. Comecei salvando a Lisa de levar uma bolada na cabeça. Tenho que admitir que foi incrível ajudá-la com algo tão simples. Eu queria ver... Ah, o desenho da Kate. Eu queria ver como seria esse diário se a gente não tivesse feito essas coisas, sabe? Talvez teria bem menos informação. Também vi o David Madsen incomodando a Kate Marsh. Não consegui escutar tudo, mas ele a estava acusando de algo. Esse cara só sabe apontar o dedo na cara dos outros. Fiquei tão indignada que fui até ele pra impedir a babaquice. Ele é um segurança, não um Stormtrooper. Pra quem não sabe, Stormtrooper é aquele esguardinha com capacete e armadura branca do Star Wars. É, do mal. Então, isso é um Stormtrooper. Ele foi um cuzão, como de costume. Mas me senti bem com o que fiz e a Kate ficou contente por alguém ajudá-la. E fiz isso sem usar o meu poder de voltar no tempo. Isso não é uma coisinha? Não, tá tudo certo, gente. O dia só está piorando. Nem acredito... Que lindo o desenho da Chloe. Nem acredito no que estou escrevendo. E não posso fazer nenhuma simples tarefa, como devolver o pendrive ao Warren, sem passar por maus bocados. Embora, nesse caso, tenha acabado no meio termo. Acho que é o Ying Yang da vida. Quando encontrei o Warren no estacionamento, vendo o carro antigo que comprou, adivinha quem apareceu? Nathan Prescott. Todo pirado de novo. Ele só foi lá para me acusar de um monte de besteira. Apesar de ter ficado assustada por saber o que ele fez com a garota no banheiro, eu fiquei mais furiosa. Em seguida, a garota do banheiro surgiu em uma caminhonete. Minha antiga melhor amiga, Chloe Price. Nós nos olhamos, tipo, que porra é essa? Depois, entrei na caminhonete, enquanto o Warren fazia o papel de macho, tentando fazer o Nathan parar de me encher o saco. Devo muito a Warren. Ver a Chloe pela primeira vez, depois de cinco anos, foi um choque, e eu quase fiquei paralisada. Principalmente depois de descobrir que o Nathan quase a matou na minha frente. Agora, a Chloe aparece do nada para me salvar. De todas as merdas bizarras e inexplicáveis que aconteceram hoje, entrar na caminhonete velha da Chloe, ouvir música e olhar para o boneco do painel dela deve estar no topo da lista. Eu tentei processar o fato de que a Chloe e eu éramos melhores amigas, e que não nos conhecemos mais. Ela estava com o cabelo azul, colocou piercings, roupas legais, e eu... eu parecia uma idiota. Eu nem sabia por onde começar, e ela não estava me ajudando muito. Então, ficamos quietas como duas desconhecidas. Pelo menos, tive tempo de recuperar o fôlego, e perceber que, na briga do Nathan e do Warren no estacionamento, minha câmera foi danificada. Não me importei em pensar nas outras coisas que aconteceram, mas essa foi a pior de todas elas. Voltar à antiga casa da Chloe pela primeira vez, depois de cinco anos, foi tão tenso quanto voltar no tempo. Algumas coisas estavam, obviamente, diferentes, mas outras não. A casa tinha o mesmo cheiro da nossa infância. O quarto da Chloe parecia uma versão explodida da nova adulta que ela se tornou, legal e caótica. Era claro que ela estava indignada. A Chloe queria queimar um e relaxar, então eu dei uma olhada no quarto para descobrir os novos interesses dela. Foi então que eu encontrei uma foto da Chloe com a Rachel Amber. Ela enlouqueceu e brigou comigo por não ter ligado uma vez sequer. Eu mereci. Ela e a Rachel viraram melhores amigas e iam partir para Los Angeles, atrás de fama e fortuna. Melhores amigas estilo Daisy Peach, né, gente? Nesse meme que eu coloquei aqui na tela agora. Estava claro como Chloe se importava com Rachel, já que foi ela que colocou todos os cartazes pela cidade. Eu me senti pior ainda por deixar Chloe sozinha todos esses anos, quando ela mais precisou de mim. Você é péssima, Max. Nossa, a Max fica se culpando por umas coisas que tipo... Mano, meu Deus. Mas a Chloe está obcecada pela Rachel, a que desapareceu. Ela disse que ela sumiu depois de conhecer um cara incrível. Provavelmente um psicopata online. A Chloe queria fumar e ficar sozinha, então desci para achar as ferramentas para minha câmera. Bisbilhotando pela casa, encontrei o cúmulo da paranoia, um conjunto completo de mini vigilância da casa da Chloe, com câmeras nos corredores e em alguns quartos. Uma parada bem bizarra. Que tipo de paranoico coloca câmeras na própria casa? O padrasto da Chloe, eu acho. O padrasto da Chloe, eu acho. Agora entendo a atitude dela. Quando subi para o quarto, não pude consertar a droga da câmera. Aí a Chloe viu a foto da borboleta e percebeu que eu estava no banheiro e disparei o alarme. Gente, meu Deus, eu estou lendo tudo errado, né? Vamos lá. Quando subi para o quarto, não pude consertar a droga da câmera. Aí a Chloe viu a foto da borboleta e percebeu que eu estava no banheiro e disparei o alarme. A atitude dela mudou completamente e ela concluiu que eu salvei a vida dela. Apesar disso poder ter acabado de outra maneira, ela ficou feliz que nem na época que éramos pequenas e o rosto dela brilhava. Ela até me deu a câmera velha e incrível do pai dela como símbolo de reunião. Reunião é ótimo, né? Depois aumentou o som e começou a dançar loucamente na cama. Ela até fez um pouquinho ao me remexer, mas só um pouquinho. Foi quando o padraço da Chloe chegou e era o David Maitzen. Todo mundo sabia disso, né, gente? Eu tive que me esconder no armário quando o David entrou no quarto, indignado por causa da música. Ele dava ainda mais medo fora do campus por não estar em ambiente escolar. Ele acusou a Chloe de pegar uma das armas dele. Depois, a parada ficou séria. O David encontrou o baseado da Chloe e explodiu com ela. Ela não ficou quieta e ele deu um tapão na cara dela. Maldito. Pensei que a Chloe ficaria chateada de eu não ter ajudado, mas ela achou que não faria diferença. Decidimos sair de lá para dar uma explorada. Como melhores amigas. Eu vou falar pra vocês o que aconteceria se eu tivesse escolhido a outra escolha, tá, gente? Já que passou, se eu não me engano, na série passada... É, eu tenho quase certeza. Na série passada, eu tomei a outra escolha. Eu saí pra ajudar ela. O David fica muito puto com a Max. A Max fala que o baseado é dela. Na verdade, pelo menos eu fiz isso. Tipo assim, o cara pegou a maconha e falou, Ah, não, mas a maconha é minha e tal. Aí ele, tipo, ficou putaço. Falando que a gente tava puxando a Chloe pro mau caminho. E isso tem um desenrolar negativo mais pra frente na história. Quando chegar no momento, eu vou falar pra vocês o que diferente poderia ter acontecido. Então provavelmente... Ah, e aí a Chloe, antes da gente sair do quarto dela, e pra essa cena que a gente tá agora, a Chloe mostrava pra Max que ela tinha pego a arma do padrasto. Aí a Max fica doidona e tal, elas têm um diálogo lá. Enfim, isso não aconteceu na nossa versão, porque a gente não enfrentou o pai da Chloe, o padrasto, né, no caso. Bom, vamos continuar? Pássaro? Oi, bonitinho. Ah, dá pra tirar uma foto desse pombinho? Eu tenho você. Muito bonitinho você. Gente, eu não lembro de todas as fotos que dá pra tirar, viu? Então assim, se eu perder uma ou outra, que com certeza eu já perdi, vocês me perdoam. Eu vou tentar explorar o máximo que eu conseguir. Olá, pequeno pão. Mas eu realmente não lembro de tudo desse jogo. E eu nem consegui fazer tudo também na primeira vez. Tipo assim, eu deixei um tanto de coisa pra trás. Eu sinto como eu estou em meu nómago de novo. Perdão, gente. Às vezes eu dou umas engasgadas com o ar. Enfim, vamos sair correndo, minha filha? Cadê a Chloe, hein? Warren. Deixa eu ver como é que tá Warren. Tadinho. Te devo uma. Obrigado por hoje. Te ligo mais tarde, beleza? Juro. Sem problemas. E você ainda tem que me contar o seu segredinho. Haha. Tadinho, mano. Eu gosto muito do Warren. Ele é um fofo, cara. Nossa, essas... Negócio verde na árvore. Eu esqueci o... Mancha, pintinha, verde na árvore, gente. Meu Deus. Oh, meu Deus. Eu esqueci de tudo sobre isso. Tô mal que eu não posso reivindicar isso de longe. 2008, minha querida. É, mas nessa época, 2008, eu nem tava tão longe, né? Esse jogo que se passa em 2013. Wowzer, Chloe trouxe isso para marcar o nosso árvore por isso. Então, nós sempre teremos que nos encontrar em caso de emergência. Gracinha. Wowzer. Antes da gente conversar com a Chloe, vamos dar mais uma explorada aqui, pra gente ter mais informações do farol. O que eu não tô nada contente com essa versão remasterizada, gente, é com os bugs que ela tá vindo. Vamos ver o que mais acontece durante a nossa gameplay, né? Porque aconteceu esse bug bizarro, agora no início do capítulo, que a Chloe desse episódio, que a Chloe sumiu, e a Mexicou em T-Pose. E um outro que eu nem cheguei a comentar com vocês, mas acho que foi no episódio passado, no episódio 2, eu não lembro. Que antes da Max, Max é ótimo, né? Da Max, fala pra Alyssa distanciar, da Alyssa mexer, que ela salva a Alyssa da bola, né? Tipo assim, o cara joga a bola na Alyssa, aí bate na Alyssa e bate no vidro. Na verdade, não. Ô, gente, perdão. Quando a Max fala, Alyssa se mexe, a Alyssa desvia, aí a bola passa por ela e bate no vidro da escola. Na versão remasterizada, o vidro já está rachado. Isso não acontece assim na versão original. Na versão original, o vidro racha na hora, na remasterizada já tá rachado. Achei meio nada a ver. Linda foto. Maravilhosa. É, eu perdi... Pois é. Eu não sei... É, eu sei dessas cinco que eu perdi, eu não sei onde é a do... Ah, não sei sim. Aí, eu tava falando da bola com o vidro quebrado, eu poderia ter tirado foto disso, hein? É, enfim. É a estátua, quando ela fica andando pelo campus. A cara do cara ali que eu não tirei a foto. A bola quebrada da parte do vidro que eu acabei de falar. O skate, quando a gente tem um diálogo com o menino que faz uma manobra de skate. Se eu escolhesse a outra manobra, ele não ia saber fazer, ele ia cair. Aí a gente tiraria uma foto. Do esquilínco refrigerante, eu não lembro. E do trailer, com certeza, era parte do estacionamento. Que eu não... Tirei foto do trailer, mas é porque eu não vi a opção, gente. Eu acho que... Tava no vidro... Isso aqui. Uai, eu posso... Eita, eu posso ver as outras? Dos outros episódios? Que estranho. Mesmo sem estar liberado? Que esquisito. E enfim, vamos continuar. Minha mamãe dragou a nossa casa para a casa. Eu nunca confio David. Ele se preocupou por porquê Kate Marsh hoje. Eu conheço ela. Ela é legal. Só que o príncipe ia culpar ela. Ele tem algum tipo de agendamento. Ele tem muitos arquivos secretos. Rambo ainda acha que ele está gathering de energia de inimigos. Você tem uma olhada? Bem, sim. Eu não consegui mais. Não mudou. O que você encontrou? Cripe fotos de Kate Marsh. Outra Blackwall students. Esse cara faz o trabalho muito bem. Ele ainda acha que ele está em guerra ou algo. Ele é um total surveillance fetiche. Ou há um espy cams no casa. Eu sabia que você não sabia. Chloe, o seu casa está está em surveillance. O que você está falando? Tem camadas em casa em casa. Eu vi isso em um monitor no garage. Eu sabia que ele é tão parado. Eu vou deixar isso um segredo para agora. Às vezes ignorância é bliss. Não é um maluco que eu estou tão miserável. Todo mundo em esta cidade conhece todos os segredos. Até o seu lugar? Não mais. Então, o que você tem no Nathan? Ele é um elite que faz malas coisas que são com raça. E ele me dôs com uma droga em seu quarto. O que? Eu conheço ele em um bar de bar que não encarguei. Ele era muito rico para o lugar e muito gasto. E ele kepta com o dinheiro. Ele era um monte de barra. E eu pensava que eu ia ter o suficiente para mim e Rachel se ela apareceu. Então, o que sobre você e Nathan? Nós fomos para o seu quarto em Blackwell. Nós fomos, e eu saímos para o seu riqueiro cedido. Ele estava um passo atrás e colocou algo em minha cerveza. Deus, Chloe. Eu não posso acreditar isso. Eu quero dizer, eu... Então o que? Eu sei, eu passei no chão. Eu me sinto, e o perv estava笑indo, caindo para mim com a câmera. Tudo estava a blur. Eu tentava tocar ele em bola e broke a lâmpa. Nathan freaked, então eu consegui arrumar a porta e conseguir o chão. Max, foi incrível. Eu estou tão fúria, eu não posso nem falar. O que você fez então? Eu pensava que ele me pagaria para ficar quieto. Então, nós nos encontramos no chão. E ele trouxe uma arma. Isso foi o último erro de Nathan. Ele ainda é perigoso, Chloe. Não apenas para você. Boa coisa que você não disse alguém. Nathan Prescott melhor assistir agora. Eu não sempre estará lá para salvar você. Você estava aqui hoje, Max. Você me salvou. Eu ainda estou tripping sobre isso. Você está com certeza. Se você depois de todos esses anos me parece como... ...Destiny? Eu espero que possamos encontrar a Rachel. Eu esqueci, Max. Nossa. Que esquisito. Nossa! Que esquisito. Agora voltou para a gameplay, mas nossa Que vídeo foi aquele que tocou em qualidade baixa, gente Que esquisito Nossa não da pra ver nada, socorro A Chloe ainda está lá? Eu tenho que descobrir Eu estou desviando de tudo porque eu já sei o que acontece, tá, gente? Eu nunca vi um estômago como esse em Oregon Esses obstáculos era para você voltar no tempo e desviar Mas depois eu já sei como desviar, então... pisos October 11? Is this Friday? That's only four days away Oh, no... The tornado is headed straight for the town Chloe, você está aqui I'm back Oh, my Lord, this is real, it's real Oh, man, this sucks Max, what's going on? You totally blacked out I didn't black out, I had another vision The town is going to get wiped out by a tornado Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years, we just don't No, no, I saw it I could actually feel the electricity in the air Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy But there's something else I have to tell you Something... hardcore Talk to Max I had this same vision earlier in class When I came out of it, I discovered I could reverse time Like I said, not crazy But I, right? Listen to me, how do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure I saw you get shot, Chloe Saw you actually die I was able to go back and hit the fire alarm Okay, I see you're a geek now with a great imagination But this isn't anime or a video game People don't have those powers, Max I don't know what I have, but I have it And I'm scared shitless You need to get hot It's been a hell insane fucking day What the hell is this? Snowflakes? It's like... 80 degrees How? Climate change Or a storm is coming Max Start from the beginning Tell me everything Cara... Que estranho A resolução da imagem nessa parte tá muito ruim Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber por conta do... Já que vocês estão assistindo no YouTube O YouTube ele automaticamente já diminui um pouco a resolução do vídeo A resolução da imagem Ela não fica tão boa quanto ao que eu tô vendo na minha tela agora Quanto ao meu vídeo original Quando a gente chupa um vídeo pro YouTube Ele naturalmente já perde um pouco a qualidade Então não sei se vocês estão conseguindo perceber Mas a imagem ela claramente perdeu qualidade nesse trecho Eu não sei porque Meu Deus que estranho Bom... Final do primeiro capítulo Os dramas começaram a se estabelecer Eu tô gostando mais do jogo do que eu tava anteriormente Mas esse foi só o primeiro capítulo E eu já percebi que eu tô conseguindo jogar bem mais E entender bem mais do jogo agora do que na primeira vez, gente Mas sei lá, cara Tipo, eu não sei também se eu posso defender Porque não tem como jogar errado Foi a percepção que eu tive na primeira vez E agora na segunda vez eu tô tendo uma percepção diferente Sabe, eu tô gostando um pouco mais Velho, nossa Jogar o jogo novamente Depois que você já sabe do plot de tudo que acontece É desesperador Vamos lá, vamos ver Eu acho que tá com a... É, exatamente Terminamos o primeiro capítulo E tá com as estatísticas globais do que as pessoas fizeram Pelo menos isso na versão remasterizada, né? Eu ocultei a verdade Nossa, 49% 59% adorou o Nathan Você confortou a vitória 80% Nossa, grande maioria confortou a vitória Você interveio para ajudar a Kate No... 90% fez isso E olha que na primeira vez Acho que eu tirei uma foto, hein Eu não intervi E você ficou escondida só 28% A maior parte da galera saiu do armário para intervir E tem como culpar a Chloe também Você assumiu a culpa por Chloe E você culpou a Chloe 1% culpou a Chloe Caramba Ah, tá Tem mais coisas aqui Você deixou o Daniel fazer o seu relato Seu retrato, perdão 60%, legal Você assinou abaixo da senhorita Grant 57% Você ajudou a Alyssa 91% É, mas tipo assim, mano A galera Essas estatísticas, gente Elas não significam tanto Porque todo mundo que já jogou esse jogo A versão remasterizada Sei lá Vamos colocar 99% Já jogou a primeira vez Ou conhece a história do jogo Tipo assim, não é a primeira vez da galera jogando Então tipo, essas estatísticas Elas já estão com a mentalidade do povo Já sabendo o que vai acontecer Então é claro que Possivelmente a maior parte das opções Que são as melhores opções Estão com a porcentagem maior Tipo assim Você apagou uns insultos na placa da Kate 65% A primeira versão Que eu joguei no PS4 Do jogo normal mesmo Sem ser remasterizado Esse insulto na placa da Kate Estava tipo 20% Quase ninguém tinha feito Então tipo, é estatísticas das pessoas Que a maior parte Estava jogando a primeira vez E a primeira vez eu também não apaguei Eu nem vi a placa da Kate Na verdade Você regou a planta 79% Você tocou no Thresh Gravidez da Dana Eu toquei Mas aí eu reverti né 99% não tocou Você reorganizou as fotos da Vitória Nossa! Nossa! Essa aqui eu me surpreendi Você não tocou nas fotos da Vitória Tá 73% Ai, será que eu fiz besteira? Você não escreveu em um trailer sujo É, eu nem vi isso na verdade Você salvou o pássaro Nossa! Essa no você salvou o pássaro Tava tipo 2% No... Quando eu joguei no PS4 Você não quebrou o globo de neve da Chloe Tá Acho que é isso Vamos continuar gente Ah! Iniciar episódio 2 out of time Um O que é isso? Tá meio como se fosse início de jogo, gente Porque inicialmente os capítulos eram vendidos separados na primeira versão Você sabe disso, pelo amor de Deus Acho que todo mundo que tá assistindo esse gameplay sabe disso Então cada capítulo meio que tem sua introdução Como se fosse um novo jogo É tipo Resident Evil Revelations 2 Que também foi vendido separado por capítulos Olha lá Então é meio que tipo é um outro jogo, entre aspas Que é o episódio 2 O que é isso? Ser um super-herói é um trabalho dirty Eu preciso de sofrer Oh, olá zombi face Isso é o que acontece quando você pesquisa quântica de física toda noite Terminar, esperar elas terminarem de conversar Pra eu ler a conversa toda, tá gente? Ok Eu já vi que a conversa foi um pouco diferente do que eu tava acostumado Tá aí, hippie E aquela porra de neve E o seu poder novo Ou você voltou no tempo e resolveu isso? Não consigo voltar tanto assim, espertinha Uma pena você não poder voltar e me falar daquele baseado Achei que salvar sua vida fosse mais importante Boom! Max manda o golpe final Mas é sério, precisamos conversar Preciso de você comigo nessa Ou comer um café da manhã monstruoso no Two Whales Por minha conta Feito! É tão bom ter lacaios Temos que sair, mestre Café da manhã esperando Max, tá aí? Como eu disse, estou sempre aqui pra você Ai, que bonitinha, carinha feliz Sem carinhas Carinha triste Me encontro no restaurante em 40 40 minutos, né? Estarei lá Não se atrase Eu saberei que o tempo não está ao seu lado Badungs Afinal, você deixou o idiota do meu padrasto me pegar Isso é legal A Chloe não fala isso Quando a gente defende ela pro padrasto Estou indo, carinha feliz Você é malvada 40 minutos, eu verá Tá, tem mais coisas pra gente ler? Sim, sim Tem mais coisas pra gente ler Mas não vamos ler agora não Vamos esperar acumular um pouquinho Mesmo com toda essa loucura que está acontecendo É tão legal ter a Chloe Na minha vida de novo Tipo, não é tempo que passou Eu sou tão não um rebelde Eu sempre gosto da minha cama Para ser bonita e curtida Obrigada, mãe Seria divertido Teria alguns peeps juntos E jogar um jogo real Em vez de jogar jogos Que legal Acho que isso é um RPG, né? Tipo, jogo de cartas Tipo, RPG É engraçado que Eu não joguei Life is Strange 2 Mas o 1 e o 3 Tem bastante essa pegada de A protagonista gosta de jogos RPG, né? Isso é muito legal Parar o som por agora, gente Ai, ai Livros Ah, tá É legal A gente lê isso aqui Lê isso aqui E se eu for uma das turistas fabulosas Confusão quântica Confusão quântica Que porra é essa que eu estou escrevendo? A viagem é limitada pelo próprio tempo? Agora mesmo Tenho tempo suficiente apenas para voltar a uma quantidade limitada de tempo Ironia ou evolução? Talvez eu tenha que fazer exercícios de tempo Como? Nossa, eu li tempo tantas vezes agora Minha cabeça tá até doendo Morin está abrindo minha inbox agora Tanto que ele me ajuda a descobrir isso Que preguiça Lê isso tudo É tempo demais E aí, Max? O doutor está na área Pensei bastante sobre o seu pedido estranho Estou enviando vários links de física e ciências E, sem mais enrolação Filmes sobre viagem no tempo que você deveria assistir Enviarei mais quando lembrar de algo O doutor espera uma explicação completa Sobre o seu novo crono e interesse Ai, tá Esse aqui eu não vou ler não, tá, gente? Esse é todo o tempo que tem agora Pois tem um trabalho de física quântica pra fazer E não o seu dever de casa divertido Estilo de volta para o futuro Que eu nunca recebo Agora que você descobriu a arte de ciência Da ciência Espero vê-la mais no laboratório É sempre bom ter um novo parceiro em certas horas Entendeu? Não me bata, já terminei Doctor Who Juntes aos crononautas Tá, gente, isso é coisas... Que a Max estava pesquisando sobre ciência Negócio de tempo Buraco de minhoca, né? Que é o buraco negro que a gente fala aqui em português Eu só não quero ler porque eu faço... Ai, é erro meu Eu passo tanto tempo lendo já o diário dela As conversas e tal Coisas no quadro Que eu fico com preguiça de ler essas coisas Que eu não acho que seja tão importante Tipo, ler coisas que a Max está pesquisando no site Na internet, dentro do jogo Porque os físicos quânticos estão tentando controlar o tempo Aí... Tá bom Ó, isso eu acho interessante ler Porque fala sobre o jogo Não sobre, tipo, coisas... Vocês entenderam Festa de Halloween do dia das carniçais Nossa, eu... Gente, eu tinha lido Eu tinha entendido crianças Mas é dia dos carniçais Não dia das crianças Manda ver, sugadoras de sangue da Blackwell Depois do baile do futebol americano dos Bigfoots Minha data favorita do ano É a festa de Halloween do dia dos carniçais da Blackhell Uh... Imaginem eu mandando a dancinha de zumbi do Thriller O diretor Wells nos deu praticamente liberdade total Para decorar os corredores E o ginásio com gosto e segurança Então não quero que todos os alunos fiquem assustados Quando chegarem à sala de aula Sei que todos vocês têm deveres de casa Eu também tenho Mas vamos fazer deste dia das bruxas Um que a Blackwell jamais esquecerá O encontro da comissão de decoração será no ginásio Às 3h30 Na próxima quarta, 10 de outubro Isso nos dá tempo suficiente para não vacilar E... Se alguém aparecer para ajudar a assombrar os corredores O bicho papão pegará você Vamos mostrar à Blackwell nosso poder carne e sal Gritos de agradecimento Dana of the Dead Muito legal Legal, eles mudaram o rosto dela Nessa selfie A selfie que ela tira nessa É diferente da primeira versão do jogo Ou, então Eu sei que tipo Se você não regar a planta É ruim E se você regar a planta demais Também é ruim Porque você afoga ela, né Eu reguei no episódio passado Será que eu rego nesse E aí eu não rego no 3? No terceiro? E aí eu rego no quarto? Eu vou fazer isso Eu não lembro exatamente Eu sei que se você regar todos Ela... Você mata ela afogada, né? É Eu espero não estar fazendo mal para a plantinha Enchendo a coitada de água Mas vamos lá Vamos tocar um pouquinho O violão selo O violão selo Só um pouquinho mesmo Foi só um pouquinho Que a gente tem muita coisa para fazer, Max Não podemos ficar de bobeira Boa noite, Clos Eu espero que você dorme bem Agora, será que é meu Gucci Shirt com a baton Jornal da jacket Ahaha Hahaha Mrs. Hoida Is still out sick I heard somebody say She has severe depression Poor thing Sério, não esquece I need those papers Before tonight Como agora. Obrigada, Sherry. Sim, claro, Victoria. Eu vou fazer os testes e os papéis esta tarde. Estou tão feliz, considera-se feito. Ow! Alyssa! Alyssa, pode se sentar lá? Ok, Max, se isso te faz feliz. Wow, agora isso foi perto. Obrigada, Max. Véi. Ah, não. Deixa eu falar com ela, né? Why, hello again, Alyssa. Ok, Max. That's twice you've saved me from a projectile weapon. Are you my guardian angel? Hardly. I just have a sixth sense for trouble. I'm glad to help you out. Blackwell has a surplus of assholes. Oh, by the way. Warren said you borrowed his epic film Flash Drive. I didn't know you were sci-fi geek like us. De volta para o futuro, Feitiço do Tempo, ou Looper? Looper. Looper was very cool. Seriously, plays with your mind. I'm still trying to figure it out. You and Warren do know your sci-fi sci-fi. Be careful. You might make Brooke jealous. I'll just pretend I have no idea what you mean. Okay. Vamos dar uma passadinha no quarto da Kate e apagar essa porcaria que escreveram para ela. Eu não vou nem traduzir isso, gente, porque é putaria. É desnecessário. Vamos bater no quarto da Vitória? Tudo bem, não vou incomodá-la. Pac, pac, pac. Tudo bem, eu não vou te distúrbio. Ih? Cartaz, quarto da Brooke. E esse negócio de pia aqui, gente? Não tem Brooke aqui. Mas, o que é esse pôster realmente tentando me dizer? Esse é o seu planeta e, quando o assunto é proteger o ambiente, você é o chefe. Cabe a nós tomar uma decisão. Portanto, levante a voz. Salve a Terra. E... Ah, tá, entendi. Tipo, porque tem uma mulher com os peitão ali, ninguém sabe, né? Mas eu entendi que isso não faz parte do panfleto. Alguém colou aquilo ali. Beleza, vamos... O que a gente pode fazer? A gente pode conversar antes de... Aqui não tem nada pra fazer. E esse cartaz. Que bonitinho. Antes da gente ir pro banheiro, galera. Pra tomar um banhão. Eu estou feliz que eu os peguei. Acontece, Max. Juliette está perto de mim na sala, não na sua sala. E... Nós não deveríamos estar assistindo isso. Alô. Todo mundo já viu isso agora. Vamos falar com a Dana? Oi, bonitinha. Você está fazendo em cima da cama? O que está acontecendo, Dana? Tudo bem entre você e Juliette? Oh, sim. Obrigada por me liberar de sua captivity. Por favor, a melhor e grande notícia do dia é que Trevor me pediu para a Halloween chindig. Por que não? Por que não? Se eu não me engano, eu posso sempre voltar para a minha sala. Isso é o espírito, Max. Depois disso, você vai se preparar para uma rave. Isso parece divertido. Agora eu tenho que contemplar meu futuro. A gente usando o laptop da menina na frente dela. Estado do relacionamento, não solteira. Feliz, feliz, felicidade, felicidade. Isso seria divertido, colocar escolas e gostos em todo lugar do Blackwell. Tá, de novo. A gente... Tá, a gente já leu esse e-mail. Como se eu puder tirar esse look? Olá, Victoria. Roupas góticas burlescas para mulheres? Meu Deus. Acho que a gente já viu tudo que poderia no quarto da Dana. Bonitinho mesmo. Só achei o visual dos negócios feio, né, gente? Isso é tanto triste e patético. É, ela... Esse... A gente tinha lido esse bilhetinho no dia anterior, que tava no... Meu Deus, eu perdi as palavras, gente. Tava no... Na mesinha dela, ela embolou e jogou no lixo. Hoje tá complicado. O Tuliacara está perdendo todas as palavras. Mano, você vai falar comigo? Ah, vai. Entendi. Entendi, bonitinha. Lá vem. Hot video. Isso não é legal, caralho. Veja a parte da Dana. Touche! Agora eu me engança. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você fez sobre a história da소�da? Nada, yet. Minha mente funciona deérie também, muito. Tchau, tchau. 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 As pessoas têm empatia zero, né, velho? Bem, você está bem bem? Oi, Brooke. Oh, hi, Max. Você viu a freak snowfall yesterday? Eu estava rivetada por aquele estranho snow flúor yesterday. Eu não sei se você está sendo sério ou não. E, desde que eu sou um science noob, eu estava wondering se você poderia explicar isso. Eu estou sério. Mesmo meteorólogos não podem explicar esse snow. Eu bet que Warren pode. Você ainda falou com ele? Eu vou mais tarde. Você é sorte de você. Eu tenho certeza que ele vai te atrapalhar, Max. Eu te vejo em volta. Velho, essa menina é insuportável. Caceta. Velho, ela tem muitos ciúmes. Chloe está tão determinada para você encontrar, Rachel. Da Max e do Warren, velho. Tipo, mano... Olha quem está aí. Bonitinha. Deixa eu só ver uma coisa, gente. Nossa. Cara, para que isso, gente? Essas pichações. Está escrito, Rachel é uma vadia, tá? Para quem não captou a mensagem. Oi, Kate. Ela não é boa. Eu gostaria que David fosse... Deve ir embora dela, as Chloe dizia. Ei, Kate. Como você está? Eu estou aqui. Tchau. Tchau, Max. Tchau, Max. É ótimo até agora. Eu não percebi que Bradbury era tão poeta. Pode, por favor, trazer ela para minha sala esta noite? Eu só preciso tomar algumas notas para a aula. Tchau. Absolutamente. Eu vou trazer ela depois. Fiz um 360 aqui só para... enfim. Estou tenso. Estou tenso. Estou tenso. Fiquei preocupado com a Kate. Fiquei preocupado com alaşiathar. Estou tenso. Estou tenso. Estou tenso tira pastel de garage. Estou tenso. Che Chair da Urla, que é ? Estou tenso de �aretro. Não parecia como o trabalho de casa. Victoria, não foi eu. Oh meu Deus, certo. Não seja louco. Eu acho que é ótimo que você sete um tom recordado no vídeo. We're going to be sorry, um dia. Oh, boo-hoo. Eu me desculpe que você é uma virilha. Eu tenho certeza que ela tinha divertido. Parece que é. Eu sei que Nathan houve ela. E você sabe que tem a boa coisa. Preach it, sista. Yuck, eu ainda tenho pincelada em todo o meu rosto. É uma coisa que meus amiguinhos fizeram um bom tempo de me dar uma tia. Tivemos tudo o caminho. Tomemos, Taylor. Agora eu sei que se eu estou em um accidente, eu não vou confiar em você ou Kourtney para a ajuda. Você pode ficar com Kate. Ou Max. Ela é um estranho com essa câmera maluca. Eu odeio isso. Eu sou tão brilhante. Crap. De qualquer forma. Vamos deixar o link para Kate's video para que todos possam ter uma chance de ver ela em ação. Você é tão brilhante, Biatch. Eu adoro. É muito bom ver a dinâmica de manipulação da Victoria com as outras meninas. Com as duas amigas dela, principalmente. Essa lourinha. Eu esqueci o nome delas. É Taylor e sei lá o que é a outra. A outra que tem um chanelzinho preto. E essa lourinha. Deu para ver claramente, agora nessa parte da manhã, o quanto a Victoria maltrata as meninas e o quanto as meninas elas buscam uma aprovação da Victoria. Mesmo não gostando das coisas que a Victoria faz e fala, elas acabam concordando e reproduzindo o comportamento só para pertencer a um grupo. Mesmo se eu puder parar uma pessoa de assistir, é valeu. Olá! Água! Desculpa! Eu esqueci. A iluminação para mim está muito estranha. Tipo, cara, olha... Olha essa parte. O quão escuro está o rosto da Max de um jeito muito esquisito. O cabelo dela está muito escuro de um jeito esquisito. A iluminação não parece... Não parece estar melhor. Está só diferente, sabe? Eu diria até que em alguns momentos está até pior, cara. O espelho está com um efeito melhor de sujeira. Esse borrão que ela fez também ficou melhorzinho. Mas, cara, são melhorias mínimas que não justificam uma remasterização. O jogo nem é tão antigo assim, é de 2015. Gente, 2015 foi, tipo, ontem praticamente, sabe? Não justifica uma remasterização. Eu não acho o jogo... A primeira versão feia, sabe? Então, assim, por enquanto... Ah, estou gostando da versão remasterizada? Ah... Não fez diferença nenhuma, sabe? Nossa, cara, essas meninas. Não justifica mesmo. Tipo assim, cara, se você está vendo esse vídeo pensando... Ai, será que eu compro a versão remasterizada? Não! Compra a original que é muito mais barata e não muda quase nada, gente. Não muda quase nada. Elas estão disponíveis praticamente para as mesmas plataformas. Tipo, tem para computador, tem para Playstation 4, Xbox. Eu, se eu não me engano... Pô, você está falando besteira. Mas se eu não me engano, o primeiro Life is Strange está disponível até para celular. Eu acho. Por mais que não seja de graça, acho que ele é pago. Mas sabe, tipo, não... Minha mesa é um pão de pão, mas... Eu sei que ela não está lá. Claro que ela apenas espalhou soda no livro de Kate. Eu vou resolver isso rápido. Kate precisa do livro e eu não quero adicionar a nossa lista de problemas. A gente está... A gente está procurando o livro da Kate para devolver para ela, tá, gente? Se vocês ficaram perdidos na história... Vamos lá para o quarto da Kate devolver o livro para ela. Eu esqueci disso. Quem é ela? Ela mudou a blusinha. Ó! Achei que ela tinha mudado a blusinha. Agora eu finalmente posso levar isso para Kate antes de eu estar lento. Como se eu tenho que se preocupar de estar lento mais mais. Eu tenho todo o tempo no mundo agora. Tá bom, gata. Pera aí. Deixa eu falar. A versão de PS4 eu estava com uma blusinha de viadinho diferente. Hum... Acho que eu não tenho na versão remasterizada. Enfim. Esquece. É porque no PS4 ela troca a blusa. Enfim. Deixa eu ver os SMS, gente. Da minha mãe. E aí, meu bem. Espero que eu não tenha esquecido de regar a planta que demos a você. Mas que também não tenha afogado, mamãe. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado para não afogar a coitada da planta. Mas eu acho que está tudo certo. No próximo episódio, no 3. A gente... A gente... Não rega. Mantenha a boca fechada sobre qualquer coisa. Ou acabarei descendo o cacete. Eu sei onde você dorme. Claro, né, gata? É no dormitório das meninas. Oh, p***. Agora que eu estou com as atividades anônimas, isso nunca acaba. Isso tem que ser do Nathan. Mas pode ser de qualquer um. Ridículo. Eu melhoro estar muito cuidadoso aqui. Ou eu posso estar em perigo sério. Se eu não estou já. Kate? Você está lá? Sim, estou aqui. Venha lá. Você consegue sentir a tristeza na voz da Kate, cara. Oh, as atrizes, os atores desse jogo, eles são fenomenais. Principalmente a atriz que faz a Kate, a Max e a Chloe. A Victoria também. Eu gosto muito dessas quatro. Nossa, elas mandaram muito bem. A arte de Kate é perfeita para o livro de crianças. Tudo parece tão divertido e colorido e positivo. Sente a música e a vibe, gente. Alô? A Kate está toda sozinha lidando com esse vídeo. Eu espero que a sua mãe não o desfile. Ligue para nós. Kate, seu pai e eu acabamos de receber uma chamada bastante perturbadora do diretor Wells sobre você e algum vídeo de uma festa. Nossas preocupações sobre mandar você para Blackwell parecem fazer sentido. Ligue-nos depois da aula de hoje para discutirmos esse assunto com detalhes. Esperamos que você não tenha trazido vergonha a você ou a nossa família. Olha que pesado, gente. Rezamos por você e esperamos que você reze por perdão. com sua mãe. Cara, tadinha. Muito pesado. Ela rabiscou esse. O fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição para os que praticam a iniquidade. É melhor prevenir. Não importa o quanto você gosta de alguém, um vacilo pode mudar a sua vida. Você tem uma escolha. Não há nada de errado em esperar. Para obter mais informações. É, caso vocês não tenham sacado ainda, gente. Kate, ela vem de uma família extremamente religiosa. Então, ela é extremamente religiosa. É muito mais emo aqui. Kate não é tão louca. Até há pouco. Desse nível que, tipo, você sair para uma festa e beijar várias bocas é considerado um super pecado, sabe? Vai trazer desonra para a família. Tipo, umas coisas super pesadas, assim. Uau. Ela deixou a amnation. Olha isso. Querida Kate, Nenhum espírito ou diabo poderia ter me preparado para o que você fez nessa gravação de vídeo. E, como uma mulher perversa, você libertou sua imagem de meretriz diante dos olhos de Deus. Rezarei com a minha igreja para que sua alma seja salva do fogo infernal eterno. Tia Marsh. Gente, olha isso. Que coisa pesada, pelo amor de Deus, sabe? Essa é a bonita mais bonita de novo. Eu acredito que a Kate é uma boa mãe. Tirar uma fotinha do prelin. Eu não tinha ideia de que a Kate nunca estivesse ficando com a Alyssa e a Stella. Bonitinhas. A Kate realmente tem um pai. A luz brilha na escuridão. E a escuridão não conseguiu apagá-la. Kate, você sempre será a minha luz mais brilhante contra a escuridão. Abraços e amor, papai. Ai, que coisa linda. Ainda é muito, amor. Ela vai passar por boxes. Ei, eu estou tentando usar meus poderes para o bem. Nossa! Essa imagem de Jesus ficou muito estranha na versão remasterizada. Gente, tem umas coisas que na versão remasterizada ficou muito esquisito. Acho que é por conta da mudança de iluminação, velho. É a Kate e as irmãs dela, provavelmente. A Kate e as irmãs dela, deve saber melhor. Eu esperava que ele seria. Mas é bom ver que você quer me. Kate, eu realmente do care. Então, o que é a história com você e David? Bem, ele é um total paranoia. Ele acha que eu sou parte da Vortex Club. Sim, certo. Por que ele acha que? Porque ele viu o vídeo. Você sabe como humilhante isso é para mim? Eu sei que isso sube, Kate. Mas... Me diga sobre o vídeo e talvez eu possa ajudar. Basicamente, eu fui para uma Vortex Club. E acabo de sair com um monte de pessoas. E eu não tenho memória disso. Não soa como você. Eu não posso ver você partindo com a Victoria. Eu não. Não. Você tem que me dizer mais do que isso. O que aconteceu na partida? Você pronta? Eu sinto a Deus que eu tive uma cerveja de vinho. E depois eu pronta a água. Gente... Ai, cara. Que dó dessa menina. Sério. Meu Deus. Um gole de vinho. Sabe, gente? Não é suficiente para ficar descoberto, é? Eu não estou descoberto. Eu não estou descoberto. Eu tomo uma sep de igreja e não vou ficar em uma viral video. Ok? Alguém? Alguém te drogou? Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro de ficar descoberto. E descoberto. Fui. Eu lembro. Eu lembro de ficar descoberto. Eu lembro de ficar em uma sala. Eu pensei que era um hospital porque era tão branco e branco. Fui. Eu estou ouvindo. E alguém estava falando de mim em uma voz. Eu pensei que era um médico. Eu pensei que era um médico. Eu percebi que era um esticulo na minha cabeça. E... E... E? 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 Não sei o que aconteceu. Eu wokei dentro da minha dorme da minha sala. Eu não tinha nenhuma bronca ou bruxes, mas eu felt muito gross. Então, quem tomou a foto de vocês? Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Eu acho que Victoria. Ela estava lá, sendo ela de ser sua vez. Jesus, Kate. Eu desco. Isso é verdadeira. É verdadeira. Como eu me tivesse a viral video takenado? Eu sei que está já esticando. O que se a minha igreja veja isso? Eu preciso saber o que fazer. Kate, nós vamos descobrir. Eu vou ver mais tarde, ok? Obrigada, Max. Você pode colocar meu livro aqui, perto da minha bagunça. Cara, é muito triste, porque não tem o que fazer na situação da Kate. Mesmo. Ah, aqui eu desenho. Eu não vi isso aqui. Meu Deus, isso deve ser a Kate's H.R. Geiger period. Loving. Então, Max, posso eu perguntar uma pergunta? E, por favor, ser honesto. Absolutamente, Kate. O que é. Eu preciso saber se o Nathan Prescott me ajudou ou me matou naquela festa. Se eu não me engano, na primeira vez que eu joguei, eu coloquei procurar provas e eu ainda acho que a polícia não é a escolha certa. Sabe por quê? Vocês vão ver a reação dela, mas por mais que eu queria muito falar pra Kate, vamos na polícia. Cara, ela tá mexendo contra uma família que domina a cidade. Eles têm grana, eles têm poder, eles controlam a polícia, a polícia não vai poder fazer nada pra Kate, sabe? Principalmente se ela não tem prova. Se é, tipo, a fala de uma testemunha, e agora eu que ela me contou, contra, tipo, uma família extremamente poderosa e rica. Não tem porquê ir à polícia, a não ser se a gente esteja falando isso pra mentir pra Kate, pra ela se sentir confortável. O que eu não sei se é certo. Procurar provas. Se você fizer isso, eles não vão acreditar você. Você é no vídeo gravando todos esses homens, e eles vão usar contra você. Mas eu sei que eu fui drogada. Isso é o que você tem que provar, não eles. Eu estou dizendo como os policiais vão olhar para isso. O vídeo não exatamente te torna você. Você faz me sentir tão hoplês. Não, não, Kate. Eu só não quero que você seja morto agora. Isso parece impossível a este ponto. Então, você está respondendo? Eu acho que nós devemos esperar. Tem outras coisas que podem ajudar você. Mas não agora. Então, eu posso ir para a sala de pessoas que me chamam a viral-slut. Obrigada, Max. Boa trabalho, Dr. Max. Ela não gostou o que eu tinha que dizer, mas nós precisamos mais provas do que aconteceu. Eu não acho que a Max, ela falou de uma forma coerente. Tipo assim, a Max, ela falou de uma forma bem bosta, sabe? Tipo, eu não concordo do jeito que a Max falou, mas infelizmente essa vai ser a minha opção. Tipo, cara, eu estou tentando fazer tudo para a Kate se sentir melhor. Mas, enfim, galera. Vamos continuar no próximo episódio. Se vocês... Aqui já ficou grande demais esse vídeo. Se vocês estão curtindo, não esqueçam de deixar o like. É muito importante para mim, importante para a avaliação do vídeo. Beijos, obrigado. E a gente se vê numa próxima gameplay. Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho